A CIDADE NO BRASIL Olha aí, a boiada aí agora descendo pro raquejado do Marcelo Bulaquilo Boiada preparada aí, pronto e querendo, catada, capricho, boi piô do mato Vê a ciência, mexer ela aí, mas velho Aqui não tem negócio de escolher não, vai as boas Só sabe se a gada é boa, é correndo em raquejada Tem que levar as feras Aqui, olha, caipora O gato vai pro torneio Ela vai as feras mesmo, pra ver se presta Só sabe se a gada é boa correndo O rio do mato, o rio formiguinho Sucesso O rio mil que vida aí O rio lembrança Testado aí, viu Tá aí com a boiada Trinta e pouca reis aí Pra Marcelo Bulaquilo agora Mãe Vé Mãe Vé partindo agora e levando aí Trinta e dois bois Vai lançar a boiada Mãe Vé, viagem Tchau Mãe Vé Mãe Vé Obrigado.